E aí, beleza? Quer o Walter da Distribuidora Planalto? Sim, sou eu mesmo. E é o seguinte, esse vídeo vai pra você. É, pra você mesmo que quer abrir um canal no YouTube, né? Quer começar um canal no YouTube sobre distribuidora. Cara, o negócio é o seguinte, tô recebendo umas mensagens aqui, o pessoal falando assim Val, eu quero criar um canal no YouTube e tal, e o pessoal tá na ilusão, achando que vai ganhar muito dinheiro. Pera aí, não é assim não. Então, as pessoas falam assim, Val, eu quero criar um canal no YouTube e tal, só que eu não tenho assunto, eu tenho vergonha, o que que eu faço? Olha, o negócio é o seguinte, primeiro, se você criar um canal no YouTube, primeira coisa, você não precisa nem aparecer, só filmar as mercadorias, filmar a distribuidora e não aparecer. Deixa eu te explicar um negócio. YouTube hoje, cara, é uma plataforma de muita visibilidade, saca? Muita visibilidade. Então assim, se você criar um canal no YouTube, pode ter certeza que você vai aparecer, entende, cara? Seu canal vai aparecer de uma forma ou de outra, entendeu? Então você não pode ter vergonha. Se você tem vergonha de gravar, de falar, então você não pode nem cogitar abrir um canal no YouTube, cara, entendeu? E é assim, vocês ficam vendo o canal do Luiz, do Geovânio, o meu, se bem que o meu tem poucos inscritos, mas você fica vendo esses canais assim, e às vezes a pessoa fica meio que iludida, achando assim, pô, os caras estão ganhando muito dinheiro no canal, os caras têm visualização, os caras estão ganhando dinheiro, ah, tá. Não tá, mano, não tá, isso é uma falsa ilusão que vocês estão tendo, quer dizer, é uma ilusão que vocês estão tendo. Não dá dinheiro assim, sabe? É a questão seguinte, cara, quando você vai abrir um comércio, abrir um negócio, você tem que dar a cara a tapa, concorda comigo? Você tem que dar a cara a tapa, você tem que aparecer, né? Então uma das formas que eu escolhi aparecer foi no YouTube. Quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube, eu gravei sem nenhum tipo de espera que vá vender muito na distribuidora, ou, tipo assim, eu abri o canal no YouTube sem, o que eu vou dizer? Sem compromisso nenhum, eu abri o canal no YouTube assim, sem compromisso. Eu falei, ah, vou apenas gravar, vou ouvir o Kawar, eu falei, ah, vou gravar também, se ele fala, eu também falo, ora bolas. Então eu comecei assim, sabe? Aí eu fui gravando e as coisas foram dando forma, entendeu? Então é por isso que eu tô aqui hoje. Só que eu percebo que hoje em dia o nicho do canal, o nicho de distribuidora no YouTube, ele tá sendo muito limitado, entende? Os temas estão sendo limitados. Eu já vi muito cara que abriu o canal no YouTube, que iniciou o canal no YouTube, né? É, parou de gravar, cara. Ó o Isas lá, parou de gravar. Pra quem não sabe, o Isas vai empreender melhor. O cara parou de gravar, entendeu? Tipo, não tem tema, velho. Não tem tema, entendeu? O tema de distribuidora é muito limitado. Ah, mas o Kawai posta vídeo todo dia. É, foda-se, entendeu? Ele é um cara esperto. Eu mesmo não tenho tema pra ficar postando todo dia, entendeu? Então assim, eu não gosto de ficar inventando e tal. Eu gosto de ser muito natural. Então, por isso que eu gosto muito de fazer esse formato de vlog que eu tô fazendo aqui, saca? Esse formato de vlog que eu faço aqui, eu sinto que eu fico mais à proximidade com o pessoal que tá me assistindo, sacou? Então assim, eu gosto desse formato. Eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar falando. E eu gosto de estar abordando outros assuntos referentes a... Tipo assim, que não sejam só distribuidora, entendeu? Porque assim, a gente vive num mundo de caos. A gente vive num mundo de trevas, entendeu? A gente vive num mundo estressante. Então, eu gosto de estar falando sobre isso, sabe? De estar abordando outros tipos de ideia, entendeu? Claro que a gente não vai fugir totalmente do nicho distribuidor, que é o foco do canal. E é sim, vai continuar sendo, entendeu? Só que eu gosto de estar abordando outros tipos de assunto, que eu acho que muita gente vai... Compactuar com o que eu tô falando, sabe? Vai se... Vai, como é que eu vou dizer? Muitas pessoas, elas têm afinidade com o que eu tô falando. Porque muita gente, às vezes, quer ouvir o que eu falo pra se sentir bem. É assim que funciona, entendeu? Muita gente... Igual eu mesmo. Eu assisto alguns canais no YouTube e eu sinto bem o que o cara tá falando. Porque eu compactuo com o que ele tá falando, entende? Então, assim, eu percebo que eu não sou só mais um animal, sabe? É tipo isso. Então, eu acho assim... Quer criar um canal no YouTube, velho? Se você tiver vergonha, não abre... Não cria, não. Agora, se você não tiver vergonha, vai. Porque na vida, você tem que dar a cara a tapa. Sempre é assim. Em tudo. Em tudo. Vai abrir um negócio, você tem que dar a cara a tapa. Você tem que aparecer. Criar um canal no YouTube, você tem que aparecer. Você tem que dar a cara a tapa. E é assim que a banda toca, meu irmão. Não adianta você ficar com medinho do que os outros vão achar. Nossa, o cara abriu um canal no YouTube. Nossa, mas é bobo demais. Não sei o que. Mano, foda-se. Foda-se, entendeu? Porque é o seguinte. As minhas vendas na distribuidora aumentaram por causa do canal no YouTube? Não aumentaram nada. Aumentaram nada. Dá a mesma bosta, entendeu? Só que você cria visibilidade. Muitas pessoas que são da minha região passaram a me conhecer mais por causa do YouTube, entendeu? Então, assim, consequentemente, eles vão comprar lá uma hora ou outra, entendeu? Mas ainda não aumentou as vendas. Isso é ilusão. Então, não adianta. Ah, vou abrir canal para aumentar minhas vendas. Não. Mas a questão é a seguinte. Realmente, você tem que aparecer. Principalmente aquele cara que vai abrir um comércio hoje, um pequeno comércio, uma pequena distribuidora numa rua morta, ele tem que aparecer mais que os outros, cara. De que forma? Marketing, aparecer nas redes sociais, no YouTube. Enfim, o cara tem que aparecer. Tem que ser visto para ser lembrado, sacou? Então, eu aconselho sim você criar um canal no YouTube. Mas, pense bem se você tem vergonha ou não, tá? E outra coisa, cara. Canal distribuidor, eu já falei. O tema é muito limitado. Entendeu? O tema é limitado sim. Então, você tem que sempre abordar outros assuntos, entendeu? Claro, dentro do mundo do distribuidora, entendeu? Muitas coisas que eu falo aqui sobre inflação, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a porra da política, querendo ou não, tá atrelado a tudo que a gente vive hoje em dia, no mundo dos negócios, entendeu? Tá atrelado. Então, faz parte. Por isso que eu gosto de ficar comentando, tá falando, entendeu? Ah, mas eu não gasto. O que você fala? Então, foda-se. Sai daqui, velho. Tá ligado? Porque eu vou continuar falando, entendeu? Então, é isso. Minha opinião é essa, saca? Quer iniciar um canal de distribuidora? Cara, é legal, velho. É massa, entendeu? É muito bom você abrir e ver os comentários. Eu gosto muito. Eu me sinto bem de estar vendo os comentários. Eu ver as pessoas falarem que gostam do meu conteúdo. Eu me sinto muito bem com isso, sabe? E eu fiz, é como eu falei. Eu, quando eu comecei o canal no YouTube, foi sem propensão nenhuma de crescer, entendeu? Fiz por fazer, gravei por gravar, entendeu? E tá dando certo. Então, assim, eu pretendo continuar. Não vou parar, não, sabe? Mas eu vou abordar outros assuntos, entendeu? E espero que vocês acompanhem, vocês gostem, tá bom? E por conta disso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu falei que ia dar um presente pra vocês se eu chegasse dois mil inscritos, né? Só que eu não vou esperar chegar dois mil inscritos. Eu vou fazer... O que que eu vou fazer? O meu primo, eu tenho um primo, ele é... Ele trabalha na Natura, ele é advogado lá no Rio de Janeiro e tal, só que ele tem um... Como é que eu vou falar? Ele tem um... Nossa, velho, fugiu a palavra. Ele tem uma loja virtual da Natura e eu fiz uma parceria com ele. Com a intenção de quê? De vender? Não, eu não vou ganhar absolutamente nada, zero. Vou ganhar zero reais, não vou ganhar nada. Eu fiz a parceria com ele pensando em vocês que assistem meu canal. Por quê? Eu vou jogar um cupom aí de desconto na inscrição dos vídeos pra vocês estarem comprando produtos da Natura. Eu mesmo os perfumes da Natura. Eu acho muito bom e é barato, entendeu? É um preço mais acessível e é muito bom. O que que eu vou fazer? É um presente pra vocês, tá? Eu não vou ganhar nada com isso, é um presente. Eu vou colocar o link na descrição aí pra vocês estarem clicando e entrando na loja virtual do meu primo. O nome dele é o Elson. E... Vocês, tipo assim, vão ter desconto pra poder comprar os produtos. Perfume, creme de babiar, creme de pele, shampoo, tem uma vasta variedade lá de produtos. Desculpa. Então é o seguinte. Eu já combinei com ele. No site lá, que eu vou jogar o link, já tem desconto nos produtos. Você vai ganhar mais 10 descontos, mais 10% de desconto, entendeu? No site que você entrar, já vai ter desconto em produtos lá. Desconto que o meu primo fez lá. E além desses descontos que tem no site, você vai ter mais 10% de desconto com o cupom que vocês vão clicar aí, tá bom? Aí vocês compram, apresenteem quem vocês quiserem, dá pra alguém que vocês quiserem. Compra um perfume pra mim. Vou dar o meu endereço aqui pra vocês estarem comprando pra mim, beleza? Façam isso, é bem legal. Presentear alguém. Presentear alguém, dá pra alguém. Dá o presente, tá? Dá o presente pra alguém. E é interessante. Isso é um presente meu pra vocês. Ah, mas esse presente é muito ruim. Ah, é o que eu posso fazer por vocês agora, né? Eu não tenho condições de ficar mandando pics pra vocês aí, né? Então é o seguinte, é um presente, é algo que eu acredito que, enfim, quem quiser comprar perfume, é um preço bem em conta e são perfumes bons, tem muitos produtos interessantes lá. Clique lá, joga o cupom de desconto, já vai estar lá automático, né? E vocês compram. Vai ter produtos já com desconto, mais 10%. Vai ter produto lá que vai sair a 20 reais, 30 reais, entendeu? É barato. Perfume bom, barato, entendeu? Então, assim, é um presente que eu tô dando pra vocês, por vocês estarem assistindo e acompanhando o meu canal e eu agradeço muito por isso, entendeu? E é isso aí, esse era o presente que eu queria dar pra vocês, tá bom? É um cupom de desconto pra vocês poderem comprar produtos da Natura e presentear alguém. Simples assim, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem me assistindo. Valeu demais. Quem não é inscrito, se inscreva. Se inscreva aí, o animal. O que é que custa se inscrever, velho? Custa alguma coisa? Custa nada, cara. Se inscreve aí. Dá o like, entendeu? Comenta se puder. Nem que você escreve só um oi lá no comentário. Sabe por quê? Fazendo isso, os meus vídeos se tornam mais relevantes. Mas por que caralho você quer que seu vídeo se torne mais relevante? Porque eu quero ter engajamento. Eu gosto de que as pessoas... Como é que eu vou dizer? Eu gosto que as pessoas se sintam bem assistindo meus vídeos, entendeu? Então, assim, eu quero estar divulgando mais o meu canal e eu quero chegar lá, entendeu? Então eu peço que vocês façam isso. Não custa nada, né não? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por não assistindo. Valeu, falou e até mais.